Eita galera, olha nós aqui mais de uma vez, fazendo um vídeo para vocês, hoje tô brincando com o Miguel, hoje fazer o jogo do domino, já vou te fazer o dominozinho, tem galera? E o PNB! Viu, viu galera? Então, enquanto nós não estamos jogando com o domino aí, vai dar aquela excrevida boa aí galera, e dar aquele like. E dá aquela tocada no ciminho, a tocada dentro, para aparecer para mais gente, conforme o barilhão que você vai fazer, muita gente vai escutar, e dá aquelas crevidas batendo aí. Então galera, se a gente não sabe, eu estou bebendo do meu pai, estou bebendo. Quer ver galera, sete anos dá, acaba batendo em mim. Então vamos lá então, vamos mostrar o jogo então, beleza? Tira aqui do celular, o pessoal joga em celular, então vamos lá daqui, vamos mostrar uma curradinha aqui galera, olha aí galera. Beleza? Vou ter essa filhinha aí, pera aí galera, pode acender mais rápido. E se você está escolhendo aqui galera, só está bom assim aqui galera, esse menino é ferrito galera. Por que? Não, não, cada um, confere com o sete aí, confere com o sete, mas não pode acender. É sete para você, não galera. Eu sou mais rápido do que meu pai. É sete, 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 e vai ficar capulho, vou poder fechar aí galera, fazer comprar quase milhinho galera, vou fazer eu comprar aqui galera. Beleza? Deixa eu pegar essa artícula, vou pôr nas pedro aqui né galera. Olha, olha galera, olha galera. O que mais vale, galera? O que mais vale, galera? Já pegou, já. Eu também vou colocar um caio aqui, galera. Só caio aqui, menino. Uia! Nossa, que jogada. Vou jogar outro, galera. Vou jogar outro. Vou jogar outro, galera. Vou jogar outro, galera. Vou jogar outro, galera. Quatro, cinco, galera. Vem, vou. Quatro, cinco, um. Quatro, um. Quatro, cinco, galera. Tá bem? Tá bem, por cima. É, amigo. Vamos lá, vamos lá, galera. Aê, amiga, vai lá. Amiga, ó. Aqui, galera, é um ponto oito. Aqui tem a perna de dois. Tem que ter dois aqui, galera. O número um. Que ele tá aqui, galera. O número um, certo? Aí, galera, ele foi um ou nada. Então, o jogo vai ter... Esse nada aqui, ó. Eu só posso ter um nada. De um, dois. Beleza? Eu vou virar pra cá pra poder... Eu vou virar pra cá. Eu vou virar pra cá pra cá pra cá. Eu vou virar pra cá pra cá. Tô por... Tô por aqui. E eu fizer o comprar, galera. Eu fizer o... Onde o primeiro? Ele acabou comigo, galera. Aí, galera, agora é quatro. A peça que joga com ela é quatro. Ou três. Agora vai ser cinco, galera. Se jogou três por três, vai ser o cinco agora vai trabalhar com ele jogado aqui, galera. Opa, eu não vou ver aqui, galera. Aí, ó. Cinco anos. Agora, galera, e agora? O que é o jogo, galera? Eu não vou ver aqui. Aí, galera, aí. Ele bateu, galera! Você gostou, galera? Se inscreva no canal, toque aqui e dá o like, galera. Eu vou te ver aqui, galera. Aqui, ó. Se vocês fazem um like, vai e dá uma frente. Ele foi o bebê, galera. Se mais, mais. Tão mais moleque, tão mais do que o negócio, galera. Esse é o bebê, 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 o bebê. Então, galera, fica no canal. Dá aquele cabelo no canal. Dá aquele like bacana aí. Dá aquele tocado. Dá aquele tipo de nada legal aí. E, é, vai bom, ó. Me dê um descanso desse like, é bom? Eu vou te ver aqui, ó. E eu tô mandando um beijo pra você, galera. Tá forcado, né, galera? E eu tô mandando um beijo. Eu tô mandando um tchauzinho. Inscreva aí, inscreva aí. Dá aquele like legal aí. Tchau, gente. Tchau, galera.